Sejam todos muito bem-vindos! Começamos aqui uma edição do EcoTV Entrevista, que como você pode perceber, teve mudanças, mudanças, agora o programa é de uma hora, sempre com dois, ou então até mais convidados, enfim. O importante é que nós vamos ter sempre boas histórias para contar, sempre trazer pessoas de conteúdo, pessoas que vão compartilhar aqui as suas vidas, algo sempre interessante. E olha, o começo desse novo formato não podia ser melhor, hein? Nós vamos falar do mundo das artes marciais, da luta livre, para isso eu tenho o prazer de receber aqui o Mário Boy. Mário Boy, olha lá, já fez até a pose ali dos astros do ringue. Mário, muito obrigado. Mário vai falar aqui sobre o universo da luta livre e também vou ter o prazer de conversar hoje com o Marcelo Gil, Marcelo Gil que veio falar sobre os direitos da LGBT. Então, o programa é imperdível, você não pode sair daí, não mude de canal, eu vou chamar agora aquela vinheta de abertura do programa e na sequência nós já voltamos aqui com uma hora de bate-papo, hein? Meia hora aqui com o Mário Boy e meia hora aqui com o Marcelo Gil. E para começar aqui a sequência aqui de bate-papo, estou com ele, Marcelo Gil. Marcelo Gil, muito obrigado, viu? Prazer recebê-lo pela segunda vez, não é, Marcelo? Sim, pela segunda vez, já. Pela segunda vez, a primeira vez, Marcelo, foi num debate, não é isso? Foi num debate, nós discutimos também, já veio o tema até com o pessoal de religiões, uma pessoa católica e um pastor evangélico. Exatamente, foi um tema de religiões, nós convidamos o Marcelo Gil, o Marcelo Gil que hoje é presidente da ONG ABCDS, não é isso, Marcelo? Isso, correto. Para começar, Marcelo, fala dessa ONG, como é que surgiu, qual é a ideia do projeto? Tá, ela nasceu no ano de 2004, nasceu em São Bernardo do Campo, a gente fazia reunião na Maquise lá do... Sabe a Maquise da Igreja do Rui de Ramos? Certo. As reuniões começavam lá, era um grupo de homossexuais que se reunia, por causa de tanta homofobia que existia na época, de pessoas sendo assassinadas, espancadas, mais em São Bernardo do Campo, como também na região da ABC, esses jovens se reuniam, por isso que era mais engraçado, que é assim, o pessoal se encontrava das sete da manhã, às sete da noite era uma turma, das sete da noite às sete da manhã era outra turma para formar o Estatuto da ONG, era um grupo que vestiu mesmo a ideia, aí no dia 31 de outubro de 2004, fizemos uma festa, inauguramos, e viemos registrar o Estatuto em Santo André, porque existia uma vereadora na época que dava abertura para o movimento LGBT, que era a que fundou a ONG Tulipa em Santo André, que trouxe a primeira vez as travessis para entrar em 1978. Em 78, o ano que eu nasci, hein? Olha lá. Então, a Eleni de Paiva entrou com as travessis dentro da Câmara Municipal, aí a Eleni que abriu a porta para a gente, ela que é a madrinha da ONG ABC10. Que legal. Marcelo, é agora, recentemente, eu tenho muitos assuntos aqui, Marcelo, eu separei muitos assuntos para falar com você, mas eu gostaria, vamos começar pelo mais atual. Câmara de Vereadores aqui de Santo André, e vou até pedir para o meu querido Eric San, nós temos algumas imagens, vamos começar com as imagens? Você lá, o Marcelo, o Gil na Câmara, pode até olhar, Marcelo, vou deixar para você comentar, apesar que tem o áudio, pode até deixar o áudio. Marcelo, fala dessa votação, teve o Plano Municipal de Educação, o movimento esteve lá, e parece que vocês não concordaram muito com o que os vereadores decidiram na Câmara, não foi isso, Marcelo? Sim, não teve como concordar e aceitar. Só que houve um erro muito forte de comunicação. Por quê? De um lado, os vereadores estavam falando uma coisa, levaram a informação errada para a população. Olha lá, tem algumas imagens? Meu querido Eric, pode até soltar esse áudio? Pode até soltar, vamos lá, acompanha lá, Marcelo, olha lá. Vai aparecer o Marcelo, vai até deixar os dois áudios, viu, Eric? Olha lá o Marcelo. Estou conversando ali com o Donizete Pereira, com o vereador, Marcelo. Fala um pouco sobre isso, olha lá. Fala um pouco sobre isso, Marcelo. Foi o rapaz da facada, foi a travessia que foi assassinada em São Bernardo, no topo ano passado. Agora o vereador aqui, meu negócio, pode ser. Nossa nação, em nossa cidade, eu não voltei para alegrar nenhum nenhum, eu não acredito nesta. Isso é importante para nós. Diversidade e gênero. Porque se for de gênero nas escolas, que eu tenho que pedir gênero, a violência contra a mulher, a violência que existe contra... Calma, essa casa é natural. Nós vamos partir... Vamos lá, Marcelo. Com respeito, com respeito. Nossa banda, amor. Marcio, obrigado. Tem ali o rapaz que aparece agora, é o... Qual é o nome dele mesmo, Marcelo, agora que aparece agora? Ele faz parte de um grupo que é ligado a... São Luque, então teve lideranças que tiveram presente do setorial do PT, setorial do PSOL, do PSTU, da POSP, que vieram todo mundo com apoio justamente pelo que estava acontecendo lá na Câmara. A gente estava lutando para que ficasse o termo gênero e diversidade. Isso já contava no plano municipal, já da educação. Aí surgiu, de repente, uma proposta que colocaram lá na Câmara Municipal, dizendo sobre orientação sexual e identidade de gênero. Levaram isso para as igrejas. Olha como que foi uma coisa bem manipulada por alguém. Houve um ser pensante que pegou, que quis criar mesmo aquela famosa Guerra Santa, que está acontecendo em algumas capitais, que são justamente... É você pegar o fundamentalismo religioso e está sendo implantado aqui na BC. Estão forçando que haja uma guerra, uma briga mesmo, entre o fundamentalismo religioso e a população LGBT. Ontem estive na Câmara Municipal de Santo André para procurar saber os reais motivos que levaram a isso. Em resumo, para se entender, não houve nem de um lado comunicação e nem do outro. Levaram comunicação errada para a igreja católica, levaram comunicação errada para a igreja evangélica, que nós, em um momento, pedimos para colocar que seja instaurado nas escolas orientação sexual e identidade de gênero e colocar um termo, diversidade sexual de uma forma, diversidade sexual de uma postura, que você tivesse que colocar isso dentro das salas de aula. Então... Nossa, Marcelo, isso é muito importante. Ou seja, você está me dizendo que em nenhum momento o movimento LGBT queria que um professor em sala de aula ensinasse ali para uma criança a questão da homossexualidade, a questão da diversidade sexual. É isso, Marcelo? Sim. Levaram uma comunicação errada. Claro que eu me exaltei lá no meio, porque, assim, existiu um vereador que me recusa até a dizer o nome dessa pessoa, porque, assim, acho que foi tão infeliz o comentário que ele fez que eu falei que foi mentira o que ele falou. Nenhum momento... E, assim, o próprio vereador Almir Cicote, ele cita uma palavra que nós, os movimentos, viremos ter procurado ele, de forma alguma. Porque eu já tinha lido o plano, eu procurei verificar antes, eu procurei com os vereadores, e, então, tinha a palavra diversidade e gênero. Só que o que nos surpreendeu foi que eles tiraram a palavra diversidade e substituíram por dignidade. Aonde a vereadora, a Beth, isso é a informação que nos passa, o que nos surpreendeu foi a bancada do PT aceitar essa proposta. Nós temos diversidade, dignidade para... Todos têm dignidade. A diversidade, ela tem que ser ampla. Porque você pode diversidade cultural, diversidade de religiões, diversidade sexual também, você pode... A diversidade, ela amplia muito mais um leque. E foi totalmente fechado esse... Só o que faltou muito mesmo é o diálogo. Pode ver que as pronúncias que foram citadas lá pelos vereadores da casa foram palavras que nós não usamos mais, não se usam mais. Eles não respeitaram o... Já a postura da dignidade que a população LGBT tem. E os 21 vereadores, os 21 dessa vez, criaram, foram preparados com alguma situação, só que tinha uma... O Estado é laico. Eles são os Estados é laicos, estavam rezando o terço na Câmara. O pessoal católico começou a cantar músicas, que não havia necessidade. E quando eu fui observar, foi plantada uma semente de violência por algumas pessoas, não sabemos quem, temos que descobrir qual foi a intenção desses vereadores para isso, que quiseram criar e criar uma... Quase um atrito violento lá dentro. Houve ameaças. Eu estive lá acompanhando, o clima esquentou realmente. E houve ameaças. Nós fomos ameaçados por algumas pessoas lá de dentro. E aí que está. Ah, são cristãos que não vão... Meu, eles matam também. Nos ameaçaram. Então, eu falei assim, se você está orando na sua casa, você está rezando o teu terço, você está louvando a Deus, não pode o ódio. Entendi. Você tem que... O amor é o próximo. Marcelo, então, vou até pedir para você, olha, aquela câmera totalmente sua, para você então explicar aqui para o telespectador da EcoTV, o que que vocês, o que que o movimento queria que tivesse acontecido nesse plano municipal de educação, o que que não aconteceu? Você disse que retiraram a palavra diversidade e colocaram dignidade. Mas na ação, na prática, o que que o movimento pensa? O que que vocês pensavam para esse plano municipal de educação? O que que não aconteceu? Nós esperamos que seja colocado somente a palavra gênero e a palavra diversidade, que é a luta que nós estamos tentando fazer constantemente. Nós esperávamos foi essa manifestação contrária, de uma maneira violenta de colocar a população LGBT como se fosse numa forma de inquisição, caça às bruxas, que está começando a ser aqui no ABC Paulista. E não é só na Câmara Municipal de Santo André. Todas as demais câmaras estão passando por isso e tem alguns mentores querendo criar esse grupo e vai gerar violência. Onde, em São Bernardo do Campo, a Universidade ABC já teve ameaças contra os alunos também. Então, você já pode começar a perceber que agora pode começar os grandes índices de homofobia na região. Marcelo, de que forma o movimento LGBT tem agido aí contra o preconceito, contra essas questões de homofobia? O movimento LGBT hoje está muito, lamentavelmente, está muito dividido e quebrado e fragmentado. É um erro já do movimento. Como todo movimento, né, Marcelo? Os movimentos crescem e às vezes cada um segue para um lado, tem aquele racha que parece até que é algo que está fadado a acontecer, né? Sim, mas aí que está. A gente não pode ser manipulado pelo poder. O poder faz isso. E as pessoas que estão se deixando se manipular é aquele bem acreditado. Diga com quem andas que eu diria que tu és. A gente já está deixando bem claro quem tem um pensamento fundamentalista que tem até homossexuais que acabam aceitando postura fundamentalista por aquilo que pareça. Então, a gente tem que saber muito bem. O movimento, ele está muito... O movimento hoje, nós estamos dialogando com algumas bases que têm base mesmo de movimento social, que têm conhecimento de terceiro setor, conhecimento de comunidade eclesial de base, em primeiro ponto. Esses movimentos, nós estamos articulando com eles e aí a gente leva a voz do povo, da população, para essas questões. Os demais, eles ficam para trás fazendo seus diálogos e não fica na ação. Você não pode ficar muito... Hoje não tem tempo mais de palestras, seminários. Hoje tem que ir para a ação, para a prática, política pública mesmo. Legal. Marcelo, fala em ação, fala em política pública. Meu querido Eric Sam, você que é o homem das imagens aqui da ECO TV, vou pedir para o Eric colocar o banner da próxima Parada Gay, que aliás, este programa está sendo gravado e quando ele for ao ar, no domingo, dia 5 de julho, estará acontecendo aqui, Marcelo, a Parada LGBT aqui em Santo André. Vamos dar uma olhada no banner? Eu gostaria que você comentasse o que vocês prepararam para esta edição, Marcelo. Vai aparecer o banner na tela? Olha lá. Inclusive, esse tema, hein, Marcelo? Onde você estava? Fala um pouco sobre ele. Esse tema, onde você estava, é justamente com a proposta, onde você estava quando aquele rapaz levou a facada em São Bernardo do Campo, que levaram a facada atrás. Onde você estava, onde aquele menino que foi assassino, morreu, que foi confundido como gay em Rui de Ramos, em São Bernardo do Campo. Onde você estava no ano de 2005, quando o Ricardo Sacaviz foi assassinado em Paranapiacaba por ser gay. Ele estava lá e foi assassinado com riquindos de crueldade. Onde você estava quando a Verônica Bolini foi atacada pela polícia militar em São Paulo, esse ano. Então, é você colocar no lugar da pessoa que sofreu um ataque de homofobia, lesbofobia. E você também pode ampliar esse tema na luta também contra a violência, contra a mulher. Onde você estava quando a tal pessoa foi espancada pelo marido ou quando tal criança. Você se colocar no lugar da pessoa e esse ar da parada tem que levar essa parada do orgulho LGBT e você estar presente onde eu estava em cada momento naquele instante. Marcelo, essa parada como é que foi para conseguir realizar este evento? Teve muito contato com a Prefeitura de Santo André? Quem apoiou? Quem não apoiou? Fala um pouco sobre isso. Eu acredito que esse ano foi um dos anos mais difíceis para realizar a parada do orgulho LGBT e não só para a gente, para todas as paradas. Houve uma intenção de uma secretaria da Prefeitura ter a parada da BCDS. Opa, quase que não acontece então? Então, queriam tirar a parada da gente, eles queriam realizar a parada. Ah, entendi. A Prefeitura queria fazer a parada? Um grupo, existia um setor que queria fazer isso, uma secretaria que queria tomar a parada da gente para eles realizarem a parada. Aí nós tivemos um diálogo com a secretária, com a primeira-dama, a Fátima Grana, e ela deixou bem claro, não, a parada é de vocês, é do movimento, quem tem que fazer a parada é o movimento social e não a Prefeitura. Porque a parada do orgulho LGBT pertence ao movimento social. Nas reuniões já tivemos alguns problemas, porque a pessoa deixou bem claro a parada de vocês se virem, deixou bem claro e foi que a polícia, quem chamou as reuniões esse ano foi a Polícia Militar do Estado de São Paulo, num outro reunião na Prefeitura. E já o primeiro, você já começa a perceber como que foi a situação. Ou seja, vocês trataram diretamente com a Militar, com a PM. Hoje nós temos, provavelmente, não teve somente um trio elétrico na parada, nós estamos em parceria com o governo do Estado de São Paulo, que está nos apoiando, a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, com apoio também, muito fortemente, com a Secretaria da Cultura da Prefeitura Municipal de Santo André. O secretário Tiago Nogueira abre para o diálogo, ele chama para o diálogo. Ele não chama para o diálogo, e para você ter uma ideia, acho uma coisa muito que tem que se aumentar, de todo o Brasil, Santo André tem uma política pública consistente acontecendo já, de cultura, sabia disso? Sim, o Tiago comentou conosco que ele ia fazer um mapeamento aqui da... Vai ter coisa que fazer agora. O mapeamento cultural da cidade. Sim, mas o LGBT, o que está sendo importante, é que de todo o Brasil, Santo André é a cidade que tem uma vez por mês show da diversidade gratuito ao público. A gente fazia aos sábados e fizemos o teste igual de domingo, lotou. A população LGBT, que é mais da periferia ou da região central, está presenciando. Então, show de drags, cantoras, tivemos já a Dina Love presente, a cantora Adriana Ribeiro, e é tudo gratuito. E a presença de todos, e é uma política pública já consistente na cidade de Santo André de todo o Brasil. e por eu ser secretário de cultura da BGLT, você acaba se favorecendo um pouco, porque isso se aprecia. Você está com a secretaria lá na... Na cultura da BGLT. Sou secretário de cultura da BGLT na esfera nacional. Você, então, organiza os eventos? A proposta que comece agora, porque eu estou começando a retomar as forças agora, e começa a fazer a proposta que a partir do ano que vem tem alguma coisa na esfera nacional. Marcelo, ainda um pouco sobre a parada deste domingo, tem uma crítica que se faz a essas manifestações que ficam ali muito na questão da farra, da festa, somente dos confetes e serpentinas ali, e a conscientização, a parte mais politizada, engajada, se esvai, né? Não rola tanto assim. Isso é uma crítica que se faz muito, principalmente, aquela que acontece em São Paulo. Fala um pouco sobre isso. Qual que é a sua opinião, Marcelo? Mas é uma festa parada. É você compreender que ainda hoje, no Brasil, é um dia que aquela pessoa que está no armário, ele sai do armário. Existem muitas pessoas da população LGBT, inclusive muitas pessoas que moram em Santo André, que não vão estar na parada. Eles não querem estar presente, porque vão me ver, vão me conhecer. É importante a pessoa, vocês entenderem o seguinte, que existe aquela pessoa, na Paulista, por exemplo, é uma festa porque você pode dizer eu estou sendo gay, estou sendo lésbica, estou sendo bissexual, estou sendo uma mulher transexual, estou sendo um homem transexual, estou sendo uma travessia de dia. Olha que coisa absurda que você luta por direitos. E a pessoa pode dizer que está sendo de dia e sem ser violentado pelos nossos algozes que existem hoje em dia. Então é muito, é uma coisa, agora, por outro lado, a manifestação que faz são as pessoas. Leve sua faixa, leve sua cartolina, leve seu cartaz, a parada, é uma manifestação que nós lutamos pela luta ainda de perda que nós temos no Brasil ainda. Nós não temos, falamos tanto do casamento, mas nós não temos o casamento igualitário aprovado no Brasil ainda. Ô Marcelo, falando em casamento, você falou, nós falamos da questão dos religiosos, também eu gostaria que você comentasse, por exemplo, tem um grupo aqui chamado Eu Sou Família que coloca em xeque ali que contesta que, por exemplo, o movimento LGBT seria uma afronta aos valores da família, que a família acabaria ali no momento que dois homens, duas mulheres tivessem um filho, enfim, é todo um choque comportamental, cultural. Fala sobre isso, qual a sua opinião, Marcelo? A minha opinião é a fé business. O quê? Fé business. Fé business. Por que? Porque você tem dinheiro de alguma maneira, então eles vão utilizar esse termo para chamar atenção. E é uma coisa que você não pode mais mudar porque o que acontece? É uma tendência mundial e vai chegar, nós todos somos famílias. E, em primeiro lugar, essa família que é tão falada, a gente diz essa filha, traga uma manifestação, façam as suas marchas da família aqui, vão ver quantas pessoas vocês vão colocar na rua. Façam suas manifestações, isso se chama democracia. Agora, essa professora que está à frente dessa família que ela coloca, ela é preconceituosa, aumenta a homofobia, aumenta a transfobia, ela acaba gerando a violência, que não é nosso nome, eles são os futuros assassinos e têm mãos sujas de sangue. A gente fala, eu falo isso, bem na nitra, bem na cara de qualquer pessoa. Por quê? Você acaba aumentando a homofobia onde os jovens são agredidos dentro dos seus lares e quando eu falo em agressão, não é aquela agressão, você não tem direito de comer, você não pode usar o banheiro, o pai pressiona, é obrigado a ficar com uma mulher, ele quer obrigar o menino a namorar e aí acaba tendo vários conflitos. Essa pessoa que disse isso, que nós não temos família, ela tem que aprender muito mais a ser humana do que seguir fundamentos, que é onde nós colocamos que a postura que o Feliciano coloca, Silas Malafaia, que são os gritos, porque eles gritam, eles não sabem dialogar. Quando eles saíram dos griteiros, essa pessoa vai compreender que ela não tem, ela não sou melhor que ela e nem ela é melhor que eu. Nós somos iguais perante a lei, perante qualquer lei humana. Já que você citou dois pastores aí, ô Marcelo, como é que você vê a bancada evangélica no Congresso? Eu vejo de uma maneira assim, muito inteligente, porque o movimento LGBT aí se torna desinteligente, eles são unidos. Quando o movimento LGBT perceber que nós não podemos ter divisão, vão ser unidos, nós nem semos. E acontece, quando você tem a luta, vou fazer dois comparativos, lá na Câmara, a gente tem os setoriais apoiando a gente, e você tem a união, isso de forma massa. Parabéns ao setorial do PT, parabéns ao setorial do PSOL, isso se chama movimento social, tem que dar parabéns para eles. Precisavam todos juntos lutando pela causa, e nem todos eram LGBT. Agora, a bancada evangélica tem essa coisa, só que a manipulação que eles fazem é suja e cruel. Nós estamos entrando em uma ação contra o Feliciano, por quê? A história da cruz. Nós levamos a cruz no nosso trino na Paulista, não houve nenhum momento, para quem me conhece da região, não houve nenhum momento falta de respeito, porque eu sou religioso e tenho minha fé, trabalhei na milícia da Imaculada, me formei pela milícia Santíssima Virgem, sigo a igreja, preciso a igreja católica, apostólica, romana, rezo o texto. Você acredita em Deus? Acredito, e sempre ando com o meu tercinho na mão, só que agora é do arco-íris. O terço ali é personalizado, atualizado. Então, você tem, só que o Estado é laico, acho que quando você fala em política pública, tem que ter o respeito entre as pessoas. Agora, o que falta dessas pessoas, que eu volto a dizer, esses dois, não é a conduta de todas as regiões. O pastor Levi, ele falou uma coisa muito bem significativa. O pastor Levi, de que igreja? É daquela região do Rio de Janeiro. Da Dó, desse aqui? Isso. Ele disse um comentário muito interessante, que foi o seguinte, a igreja não é para usar a Bíblia como arma, e estão usando como arma. Olha o perigo que vem disso. E na hora que aquele cidadão, o Feliciano, ele foi muito inteligente. Ele pegou as fotos da cruz e colocou fotos embaixo. Ele fez uma massa de manobra muito inteligente, que colocou coisas obscenas que não ocorreram em cima do nosso trio elétrico. Inclusive, a própria Viviane Beloboni está processando ele, pedindo quase um milhão. A ONG, a PCDSM, nós também temos uma ação contra ele. Por quê? Por danos morais, que nada aconteceu isso em cima do nosso trio elétrico. Então, as pessoas têm que compreender, mesmo que eu construí na Câmara Municipal agora, as mentiras. Então, eles usam uma estratégia muito bem pensada para colocar a população na hora da assembleia, na hora de uma missa, colocar eles, filtrem isso na cabeça das pessoas como se nós fôssemos malignos, seres imaginários, não temos família. Já que a pessoa é da família, o recado que ela adota as crianças, que ela comece a fazer um trabalho de família mesmo. Vá na periferia, pegue as crianças, vá aonde as crianças se prostituíram, leve essas famílias, eduque, pare de perder seu tempo em brigar com a gente, mulher. Ô Marcelo, em um momento aqui da sua fala, você disse que é oportunidade para muitos saírem do armário. Aí eu pergunto, muitos amigos seus, seus Marcelos, estão saindo do armário, você tem visto isso? Como que é, Marcelo? Depois que o LGBT entrou em cena, fala um pouco sobre isso. O sair do armário é uma coisa que você pode perceber que hoje é quando tem vários homens casados que tem uma relação extra-conjugal que seja homossexual ou com uma outra pessoa. Existe isso, lamentavelmente. O sair do armário é complicado uma situação dela. Deixa eu chamar aqui, Marcelo, fazer aqui uma consulta àquele jornal da padaria, o jornal do boteco, uma coisa que se comenta muito ali, aquela conversa de banca de jornal entre amigos, as pessoas falam muito, nossa, a mídia tem incentivado o surgimento de tantas pessoas saírem do armário, tem as novelas da Globo, tem muita essa questão que as pessoas conversam ali, não é? Entre elas ali. Qual a sua opinião, Marcelo? Eu acho ótimo que está mostrando que nós também amamos. Por que não você? Só mostra o casal hétero. Hoje nós temos o casais de gays, para mim, o que aconteceu, acho que foi uma coisa mais emocionante no Brasil que nós presenciamos foi o beijo do Félix na novela, que acho que o Brasil inteiro parou, porque o que nós esperávamos foi uma luta. E olha, se eu explicar aqui, foi uma coisa que eu esperava há anos. Você gostou dessa cena? Não, todo mundo acha que o Brasil, a população LGBT foi uma vitória, não houve quem não se emocionou. E esse casal das mulheres lésbicas mostra a terceira idade, que também pode ter amor. E você pode perguntar uma coisa, observe, tem vários casais hoje dentro dos shoppings e mulheres, o grande ABC paulista de 2005 para cá, nós estamos agora presenciando vários casais de homossexuais dentro dos shoppings. é quase o shopping fricaneca de São Paulo, que é bem conhecido, que é bem conhecido. Mas o shopping, nós temos aqui o ABC prazo e o shopping, o gran prazo, eles são os polos em frequência e não há uma agressão, existe o respeito. Agora, são algumas banalizações que a gente ouve uma vez o poder público, eu vi uma pessoa que trabalha na prefeitura e defende, fala que defende a população LGBT, eu vi uma pessoa dizer assim na nossa cara, meu, é inadmissível ver um casal de mulheres se beijando, aí eu falei assim, meu Deus do céu, ela trabalha para defender a população LGBT. Então você se questiona e um detalhe, só que a gente tem que fazer uma cobrança para a gente encerrar aqui, prefeitos, coloquem coordenadoria LGBT na BC Paulista. Chegamos ao final realmente, eu agradeço, viu Marcelo? Muito obrigado, boa sorte na sua empreitada e que você tenha sucesso, tá bom? Ok? Muito obrigado mesmo, mas olha, vou deixar 30 segundos, vamos testar o seu poder de síntese, que o Eric Sanz já sinalizou ali que está acabando esta entrevista, no segundo bloco aqui, vem aqui o Mario Boy, aqui vamos falar de luta livre. Mas olha, 30 segundos, aquela câmera 3 é toda sua, Marcelo, fala o que você quiser, dê o recado aí, fica à vontade. Pessoal, nós queremos que as prefeituras, os prefeitos, parem de ser tão fundamentalistas e abram a sua com o movimento LGBT, coloquem coordenadorias LGBT com pessoas contratadas, lésbicas, gays, bissexuais, travesseiros e transexuais e tirem pessoas que não são do movimento LGBT, vamos deixar nós falar com nossos iguais, que eles sabem a nossa luta. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, eu que agradeço, muito obrigado, ok? Valeu mesmo, Marcelo, obrigado. E olha, não mude de canal, você está proibido a mudar de canal, pois a sequência estará aqui comigo o Mario Boy, ele que é do Astros do Ring, vamos montar um ring aqui, ele já disse que vai ter um combate aqui, não é brincadeira, vamos conversar sobre esse universo da luta livre depois do intervalo, não sai daí. sustentabilidade, palavra cumprida, com um significado mais amplo, mais amplo ainda, que carrega quatro conceitos ao mesmo tempo, ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Parece complicado, né? Mas as atitudes por trás delas são bem mais simples. Para resumir, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que a gente precisa da natureza e o que a gente oferece em troca. É economizar recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Água e energia, por exemplo. É reciclar. É diminuir resíduos e poluentes. É pensar para onde vai tudo o que a gente produz e descarta. E de onde vem tudo o que a gente usa. Na verdade, sustentabilidade é tratar o meio ambiente com o respeito que ele merece, retribuindo tudo o que ele sempre inspirou. A essência da inovação, a fonte dos resultados, a origem dos movimentos. Eu sou mais um brasileiro com registro civil Tenho os meus direitos desde o nascimento Eu também estou nessa corrente Que tem que seguir em frente O país inteiro está com a gente A certidão é de graça É um direito humano Para o seu filho ter orgulho de ser brasileiro A certidão é de graça É um direito humano Procure na maternidade No cartório mais próximo Ou informe-se na prefeitura sobre os mutilões Faça certidão ainda na maternidade Um direito humano Um direito humano Um dever de todo o Brasil Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal Estou de volta aqui com o seu Eco TV Entrevista sempre com boas conversas Ótimas histórias aqui Através dos nossos queridos convidados E olha, eu tenho um prazer aqui Estar comigo aqui no Corner Esquerdo Você que acompanha já o programa Desde o começo sabe Que é ele É o Mario Boy Mario Boy do Astros do Ring Tudo bem, Mario? Tudo bem E você? Como é que está? Tudo bem Primeiramente eu quero deixar bem claro Que é um prazer Olha, eu, Mario Eu quero te falar uma coisa Quando passava lá o Astros do Ring Os gigantes do Ring Lá na TV Gazeta Não é isso? Tinha um garoto ali Entre 10, 13 anos Que ficava olhando Não perdia uma E esse garoto hoje Está aqui conversando Com você Que é um dos representantes aqui Que eu realmente sempre gostei Gostei muito Claro que depois Você acaba deixando um pouco de lado Mas na minha infância, Mario Marcou muito Marcou demais A Luta Livre Sempre que a gente vai fazer nossos eventos Marcou muito, Mario Sempre tem alguém que fala Meu, eu vou assistir Meu pai assistia Então é, luta livre é tradição Aqui no Brasil O Mario, e como é que é essa luta livre? Como é que essa paixão entrou na sua vida? Bom, eu comecei com 12 anos Eu comecei montando o ringue Lá na Guarrasa Montando o ringue? Montando o ringue Como montador de ringue Na equipe do Astros do ringue O Montanha e o Caruso Que eram dois irmãos Aí fui convidado Comecei a montar o ringue Aí fui responsável pelo ringue Aí minha mãe conversou com o homem montanha Liberou para eu poder viajar para o interior Só para montar ringue Você vê que era Só deixando a corda bem esticada ali, né Mario? Tudo bonitinho Tudo bonitinho Porque nessa época O que é que acontece? A maioria dos lutadores era tudo argentino Argentino? A maioria era tudo argentino Os brasileiros poucos lutavam naquela época E o Astros do ringue Foi a única empresa de luta livre no Brasil até hoje Empresa Depois teve várias equipes E o Gigantes do ringue? Então, o Gigantes do ringue já foi uma equipe Uma bela de uma equipe Só que o Astros do ringue já foi tipo uma empresa Porque quando o Montanha foi assinar com a Bandeirantes Ele ficou um ano negociando Então quando ele fechou o contrato Ele comprou vários carros do ano sem placa Várias peruas Vários caminhões E foi três anos de sucesso absoluto Que legal, hein? Olha, eu quero ilustrar Já começar ilustrando também Ilustrando aqui a nossa conversa Meu querido Eric San Temos um vídeo Eu vou pedir, Eric Se você for possível Pode deixar tanto o nosso áudio Quanto o áudio aí É uma homenagem aqui ao Mario Boy Vamos ver O Mario é em ação, hein, Mario? Eu quero que você comente É na Gazeta Olha lá É na Gazeta Pelo Gigantes do ringue É eu e o Gigantes do dragão O Xandão Hoje o Xandão Ele se encontra no México, né? Tá morando lá E fazendo um vitaleiro Esse é o Drops Esse golpe aí, né, Mario? Esse é o Drops É o Drops? É o Drops As duas pernas Olha que interessante, hein? E a narração? A narração é sensacional, hein? A narração Esse aí é o voo do anjo, né? Você pula pela terceira corda E pega o adversário ali embaixo Essa luta aí Ela foi pela Gazeta Que salto foi esse, hein, Mario? Então, é o anjo A gente chama de anjo, né? Que por sinal Você tem que dar um Um anjo O anjo tem que ser um lutador Preparado pra receber você lá Que o peso vem dobrado, né? Nessa época eu estava com uns Noventa e oito quilos Então eu cheguei com mais de cento e vinte Já, bem mais Quantos quilos ali, Mario? Aí eu estava com os noventa e oito quilos Mas treinava muito, né? Muito treino Só fala um pouco da preparação Pra fazer um combate desse aí, Mario Nessa época eu treinava Eu fazia aula aeróbica Jogava futebol de campo Jogava futebol de salão E fazia luta livre de quinta a domingo Que tinha muito show, né? O Gigantos Livre nessa época Era cheio de revistas Mário também tinha essas brincadeiras Essas situações, olha lá O Baixão entrou O meu fiel escudeiro mini-boy, né? O Xenófricou uma roda gigante Quase o anão do Game of Thrones ali Uma versão mais... É verdade Entrou ali Ô Mario, agora Ô Mario, vamos fazer uma... Grande mini-boy Fazer uma reflexão com você Tá na Bahia lá Tá na Bahia? Tá na Bahia Manda um abraço pro mini-boy lá na Bahia Bacana, passava muito na TV Gazeta É sensacional Antes nós estivemos na Record também Ficamos quatro anos na Record Eu lembro da Gazeta, hein, Mario É que você está comentando aí Da nova geração É Que a maioria dos lutadores aí Passaram pela minha mão No treino O Michel Cerdan liberou eu Pra treinar os lutadores Eu e o Marinheiro Júnior Ô Mario, agora eu vou puxar um comentário aqui Se eu gostaria que você comentasse uma frase Do jornalista e apresentador Marcelo Taz Quando o Fantomas Que foi um dos lutadores lendários aí Da luta livre aqui no Brasil Quando o Fantomas morreu O Fantomas tinha aquela máscara, né Ele entrava com a perna ali meio E batiam, né Ele batia E ele parece que quanto mais batia O cara ficava mais forte O Marcelo Taz escreveu um texto muito bonito Homenageando os lutadores de luta livre Ele falou assim uma frase Eles fingiam que lutavam E nós fingíamos que acreditávamos Que tudo aquilo era verdade Mas Nessa relação De fantasia Tinha ali O Marcelo colocou ali Como uma coisa muito bonita Uma relação realmente De fãs Da luta livre Com o telespectador Eu falo um pouco sobre isso Porque Até aquele crítico que fala Ah, mas é tudo combinado Não sei o que E é claro Aí veio o Marcelo com esse texto Bem quando o Fantomas morreu Foi quando ele soltou esse texto Foi recentemente, né Fantomas faz uns dois anos É isso Fala um pouco sobre isso Essa situação do lúdico ali Do combinado Entre aspas Do treinamento Fala sobre isso, Mário Essa frase ela tem fundamento Mais para a época dos gigantes do ringue Na época dos astros do ringue O pessoal acreditava muito na luta livre Muitos você falava que era show Não, isso aí é marmelada Você arrumava confusão Os telespectadores dos astros do ringue Na época Para você ter uma ideia Eu montava ringue nessa época E lutou Fantomas e King Kong O ginásio ficou gente para fora Foi na doida do Ibirapuera? Não, isso aí foi no 7 de setembro No Ibirapuera foi o gigante do ringue O aniversário do gigante do ringue Então nessa época aí O que acontece O pessoal acreditava muito Você arrumava confusão Se você falava que era marmelada Que era show Aí na época do gigante do ringue Sim, já começou O pessoal já começou a ter uma noção De que é um show Hoje todos sabem que é um show Porque a WWE nos Estados Unidos Já passou isso para o mundo inteiro É um show É um espetáculo É um espetáculo Mas para você fazer esses shows Você tem que treinar Você não pode pegar uma pessoa Vai lá e faz igual a gente faz Não vai fazer Por exemplo, eu sou fã dos mexicanos Para mim, os mexicanos São os melhores do planeta Não é a WWE É os mexicanos, na minha opinião Agora nos Estados Unidos A produção deles Nossa, nem o Romário Nem o UFC Você que está nos acompanhando de casa Até para a nível de informação Olha, nem o UFC Que é tão badalado aqui no Brasil Bate a luta livre Lá nos Estados Unidos Em termos de audiência É um fenômeno Eu vou falar uma coisa para você Fabio Bess A gente faz treino de luta livre Todas as quintas e sábado Vai lutador de MMA Treinar com a gente lá Chega lá Chega todo orelha Vamos treinar Vamos treinar Não volta mais Porque as quedas Não tem como não ser As quedas é real Você faz uma roda gigante Na terceira corda Pega o lutador Põe ele plantando bananeira Na terceira corda É mais de 3 metros de altura Aí você desce O cara tem que ser corajoso Tem que saber o que está fazendo Haja a costa ali Muitos lutadores de jiu-jitsu Iam lutar com nós lá Não ia mais Não voltava mais Pelo amor de Deus Eles aguentam apanhar Aguentam tomar soco na cara Na realidade E para fazer queda Eles já são meio com o pé atrás É onde a luta livre Faz a diferença Nesse aspecto aí Entendeu? Ok Olha, deixa eu acionar novamente Aqui o meu querido Eric Sam Eric Sam, por favor Vou deixar Temos algumas fotos Algumas imagens aqui Do arquivo pessoal Pesquisamos o seu Facebook Viu, Mário? Pesquisamos o seu Facebook Eu vou pedir para você comentar Essas fotos aí Dá uma olhada Quem é esse garoto aí, Mário? Isso aí é eu Com 12 anos 12 anos de idade Na Bandeirantes É quando eu montava a Ring Que é a empresa Isso aí é o Lucas O Rony Murano Aquele conheço Aquele ali O segundo ali O Mário Campos E o Elcio Gentili Pessoal se fazia em parte Aí é um mascarado Que chegou novo Para lutar com a gente A gente está treinando Para estrear Eu e ele Na academia É uma máscara mesmo? É uma máscara Que veio do México Aí é um show Que a gente fez No Classe A da Barra Funda Já 12 anos Que a gente faz esse evento Lá no Classe A da Barra Funda Classe A da Barra Funda Aí eu e o Rony Murano Meu grande irmão Já se conhece há mais de 30 anos Já está na luta livre Também há muitos anos E essa aí É umas ringguel Que vão estrear Nos aços do ringue Ah, elas vão estrear É, vão estrear A Karol A Tainá Vão estrear nos aços do ringue Então tudo se preparando Isso aí Não precisa nem falar Esse estúdio eu conheço, hein, Mário? Esse é a Fera de Mauá O Pitbull de Mauá Nossa senhora É um dos lutadores mais violentos Ele perde o raciocínio Isso aí é eu e o Vandelei Silva do UFC No comercial da Renault Dunster Que eu tive o prazer De participar com eles Aham Ah, eu lembro do comercial Que legal, é verdade Comercial aí Eu e o Anderson Silva também Aí já foi da Moto D'Affra, né Aham Comercial que a gente gravou Na Moto D'Affra Lá no Ibirapuera Com participação do Juarez Está meio demolidor Que legal Estronga Que legal Eu vou tomar mais um trecho ali Do Mario Ó, Mário Vamos agora Em cima dessas imagens aí Primeiro ali apareceu o Murano Não é isso? Rony Murano Rony Murano Que inclusive Algo me disse que ele está por aqui, hein Rony Murano é verdade Em breve ele vai estar aqui também O Rony que está aqui nos estúdios Aqui acompanhando o Mario Boy Porque vocês dois Estão aí para estrear um programa De luta Do Astros do Ring Aqui na Eco TV Fala sobre isso, Mario Então, a gente teve o prazer De conhecer a Marise, né E ela Ela está mal aqui Comentou É Apresentou a gente Uma grande amiga, né Mandar um abraço para ela Que é responsável Grande avista plástica, hein Nossa, Marise Ela é responsável por tudo isso Cada quadro lindo E a gente veio aqui Conversou com a Valéria, né Um amor de pessoa Muito Atendeu a gente muito bem A gente foi muito bem tratado aqui E resolvemos Fazer o programa na Eco TV E a nossa intenção é Fazer o melhor possível, né Porque luta livre é show Luta livre é esporte E o show é com a gente Que legal, mano Então Em breve, então Aqui na Eu quero agradecer também muito O Coronel Luiz Da DPM lá Da Polícia Militar Que Astros do Ring É porque Eu comecei nos Astros do Ring Falcão Azul É porque nós dava aula na DPM A equipe foi formada lá Astros do Ring Falcão Azul A Nova Ordem Por que a Nova Ordem? Porque uma fã pediu Poxa, Mario Coloca a Nova Ordem Fica bonito E pode vir novos lutadores aí, Mario? Olha, a nossa ideia É fazer uma equipe diferenciada De todas as que tem por aí Legal Porque tem muita equipe Que para participar de programa A Valé faz qualquer coisa A gente já não tem esse pensamento Você pode me parar Que não tem um programa de televisão Que convide os lutadores de luta livre A vir dar uma entrevista Falar sobre a luta livre Não, eles querem levar lutador Para se vestir de mulher Fazer palhaçada Então a gente quer sair desse foco Deixar para eles Que já estão acostumados A fazer esse tipo de coisa A gente quer fazer um trabalho sério Respeitar a luta livre Porque o que acontece Tem muitas equipes Que usam o nome da luta livre Para se beneficiar A gente quer fazer uma coisa oposta Como eu já tenho experiência Já estou há 38 anos Na luta livre Eu quero seguir o que eu aprendi Com o Homem Montanha e o Gran Caruso Que foram os únicos empresários De luta livre aqui no Brasil E no ringue, Mário Quais foram os seus grandes Eu citei aqui o Fantomas Que eu gostava Também gostava Que eu cheguei a acompanhar As lutas do Fantomas Mas tinha também a Múmia A Múmia As Caveiras As Caveiras Aliás, e falando também Citamos aqui Sem querer aqui Citamos uma sequência De lutadores fantasiados E eu fiquei sabendo, Mário Que você foi um desses fantasiados Se você não quiser falar exatamente Quem era Qual era o seu personagem Não precisa Mas fala um pouco sobre isso Como que era essa questão Ainda de deixar mais misterioso Essa questão do ringue, Mário É que assim A luta livre Todo mundo tem seus papéis Na luta livre Eu tive o prazer de fazer Tinha um personagem Chamado Mr. X Que você lutava E o público Tinha o direito de saber Quem era aquele lutador Como eu tenho as pernas Um pouco tortas Quando eu fiz esse papel Todo mundo É o Mario Boy É o Mario Boy E acertado Então cada programa Era um lutador Que fazia o Mr. X Mas fora esse Eu tive o prazer De fazer um grande lutador Na luta livre Mascarado Que eu prefiro não falar Eu acho que o profissional é assim Ele não vai falar Ah, era eu Tem muitos lutadores Que você vai lá Ah, era eu Era eu que estava ali Atrás da máscara Era eu que estava ali Eu já não prefiro falar isso Então Eu tive o maior prazer Que o Michel Serdano Me deu essa oportunidade E eu fiz esse papel aí Juntamente com o Murano Era nós dois de parceiro Agora Mais dica que essa Eu não posso dar Então Na verdade Era o Murano E o Renato Dias Aí o Michel Serdano Me deu uma oportunidade Eu entrei Aí ficou sendo Eu e o Rony Murano Você falou do Michel Serdano E o Michel Que é um dos grandes nomes Da É, Michel Serdano E os nomes da Luta Livre Tem que ter contato com ele ou o Mario? É, a gente está meio Sem se falar Na verdade Fizendo brigar ou o Mario? Não, não brigando Porque assim Eu falei que não gostava Da Luta Livre americana Eu falei Ah, eu não gosto da WWE Gosto dos mexicanos E ele ficou chateado Pô, você está falando mal Da Luta Livre e tal Aí eu peguei Não entendeu bem Aí eu parei de ir na academia dele E nunca mais fui na academia dele Mas o Michel Serdano Assim Ele só me fez o bem Me ajudou muito Eu passei por uns problemas Ele sempre foi um A gente era tipo pai e filho Na verdade, né? Mas assim Aí eu parei de ir lá Montei a equipe Entendi Ô Mario E falando em problema Fala um pouco aí No dia a dia Você viveu Vive como lutador Um lutador de luta livre Teve outras profissões Passou perrengue Passou falta de grana Fala um pouco da dificuldade aí Mario Também Como é que foi o dia a dia Quando você para Para lembrar sua trajetória Como lutador As dificuldades O que você pode falar Para nós aqui? Ah, eu Eu praticamente A minha juventude inteira Fiquei na luta livre, né? Lutador Passos do Ringo Aí deu uma parada Aí voltou o Gigantes do Ringo O Michel Serdar me convidou Com o falecido Dom Afonso Me levou lá Aí eu comecei a lutar No Gigantes do Ringo Aí era muito show, né? De quinta, domingo, tal Eu, Aquiles Finado Brasano Finado Diabo Loiro A gente vai falar muito No programa dia 10 Sobre os lutadores Que já faleceram, né? A gente vai homenagear sempre Os bons lutadores Que estão aqui Os que não estão E aí eu já fui de tudo Já fui motoboy Já fui motorista de lotação Na lotação eu fiquei pouco tempo Porque, meu Tem que ter paciência Mas eu fui crescendo É uma luta diária ali, né? Hoje eu faço parte Do Astros do Ringo e Falcão Azul É sempre bom lembrar Que é Falcão Azul Porque é por causa da DPM Que o Coronel Luiz Ele foi um paizão pra gente Muita gente boa Ajudou vocês bastante? Muito O Coronel Luiz Ele deu a DPM pra nós Falou, ó Você pode dar aula aí Treinar aí Gravar aí Espaço bom Muito Clube conhecido Então ficou o nome Astros do Ringo e Falcão Azul A nova ordem da luta livre Que a fã pediu Pra colocar a nova ordem Eu achei legal Então Eu até que eu quero Né? Só eu até vi, Mário Aquela ali Toda Câmera 3 ali, Mário Mário, bora lá Pode dar o recado Eu quero avisar vocês aí Se quiser adicionar a gente No Facebook Astros do Ringo Falcão Azul Nós temos camisa Vamos na luta aí E aproveitando Já convidar você aí Dia 18 18 de julho Desse mês Vamos estar fazendo Uma luta lá No CDM Do Teutone Vilela Um quilo de alimento Não perecível Se levar Entra Se não levar Entra também Vai ser a estreia do Pitbull Vai ser a estreia do D2 Da Nani Loyola Que vai ser a nossa Ring Girl Da Fernanda É uma mafiosa que vai estrear também Vamos estar sorteando o agasalho também Você que pode levar um agasalho Para entrar lá Não vai pagar nada E está todo mundo convidado aí Dia 18 de julho Lá no Teutone Vilela Ô Mário A gente O palco é tão boa aqui Que eu também Só para a nível Só para garantir Eu não lembro se você comentou Você falou o horário Que vai estrear aqui Você falou o dia Mas você falou o horário O dia Então agora vai lá de novo Vamos lá O dia e o horário Aqui do Astros do Ringo Dia 10 Todos os sábados Às 20 horas da noite Mário Campos Ronaldo Murano Astros do Ringo Falcão Azul Dá uma de louco E vem para cima Já tem até o slogan aí Que legal Quem criou esse slogan? Gostei Dá uma de louco E vem para cima Meio né Zona Leste aí Essa frase aí Quem me falou uma vez Na brincadeira Foi o Renato Dias E eu gostei E peguei ela Dá uma de louco E vem para cima Dá uma de louco E vem para cima Deita a sorte né Mário Deita a sorte Agora Tipo assim A nossa agenda de show A gente vai ter luta Dia 1º de agosto A gente vai fazer uma luta No Celso Daniel Aqui em Mauá Legal Já fechamos lá Com o secretário de esporte Está tudo certo No aniversário de Mauá 8 de dezembro Vamos estar fazendo Um evento aqui também Vamos fazer no Inajá de Souza Dia das Crianças Na Casinha 12 Lá do Teutônio Vilela Para o time do Casinha 12 Da Portuguesinha Vamos fazer a luta lá Vamos fazer no Classe A Do Barra Funda E essa semana A gente vai fazer uma viagem também Vamos fechar com a Jundiaí Paulínia Ou seja O Brasil inteiro Pelo que eu percebi A equipe de marketing Está em ação Está em ação O administrativo do Astros do Ring Está lutando muito também A gente estava mais lutando Se preocupando em treinar os atletas Agora não Como a gente já está mais focado Estamos saindo para fora E o interesse Como é que está essa nova geração Você falou a nova ordem Tem muitos novos lutadores surgindo Fala um pouco sobre isso Nós citamos aqui os antigos E a nova geração A luta livre é assim Tem algumas equipes por aí Então tem equipe Que tem muita criançada Muita molecada Muitos lutadores novos E tem equipe Que já tem uns veteranos A nossa equipe Ela está meio mesclada Lógico Pegando lutadores novos Para lutar no Astros do Ring Tem que ser bom de luta Não adianta o cara ser meu amigo Ser meu parente Ser meu primo Ah, o fulano ali é legal Vamos trazer para a luta livre A luta livre Ela tem esse defeito Um lutador leva um amigo O cara é legal Pô, vem lutar com nós Já treina o cara Sim Não vai ser um profissional Não vai ser um bom lutador Mas está no meio Então a luta livre Ela está pecando muito nesse aspecto Qualquer um entra para a luta livre Então na nossa equipe Para você ser um astro do ringue Falcão azul Você vai ter que saber lutar Saber cair Fazer lance impressionante Subir da terceira corda Pular para fora Não fazer o famoso miojo É verdade Até porque, Mário Até citando um pouco Até o UFC O UFC que é muito Hoje está com uma fome enorme aqui no Brasil Tem umas lutas muito chatas O cara segura Ele agarra Vai para o chão A perna fica Enfim E as vezes as pessoas não tem paciência A luta livre Ela já é mais cinematográfica Não é, Mário? É a luta livre Ou seja, o cara tem que saber Uma voadora A luta livre Até o mais tímido O cara vai assistir uma luta livre Lá dia 18 O cara é muito cegão Fica lá na dele As vezes é o senhor As vezes é o moleque O cara é tímido Está no cantinho Aí o primeiro lutador entra Pega o microfone Quem manda aqui sou eu Só tem mulher feia aqui É um personagem Tem que provocar Lugar de mulher É em casa lavando louça Não é vendo luta livre Aí um já vai aqui Aquele time não vai se segurar Na primeira Na segunda Na terceira luta O cara vai Ele não vai aguentar Pelo menos um Ah, cara, a boca Ele vai falar Então a luta livre Ela mexe com o público geral Tem essa interatividade Geral Porque geralmente Na primeira e na segunda luta É mais luta show Para a molecada Que luta caveira Ou destrói E tem ali um lado O lutador mais do bem Mais do mal Também tem isso Você fazia o mocinho Mário Boy Boy já dá Eu comecei fazendo Só o chamado O volante Que é o bonzinho Vamos dizer assim Aí o Michel Cerdão Passou eu para fazer Tipo ele Que sofre de dupla personalidade Eu comecei a fazer vilão A gente foi fazer Uma luta no interior Na campanha do Michel Ele saiu candidato E faltou um lutador Ele falou Mas dá para você quebrar o galho Eu falei Não, eu vou quebrar o galho Aí quando eu subi lá Ele ficou Tipo Meu Ficou surpreso Porque eu só fazia o bonzinho Tal, tal Aí ele falou Meu, você vai precisar fazer Os dois papéis Aí eu comecei a fazer Olha só Sofre de dupla personalidade Então de vilão Às vezes está bem Às vezes está mal Eu gostei de fazer Eu gosto Porque a luta Rola umas cadeiradas também Rola, rola, rola tudo Limão Não é isso, Mário? Rola o limão Dinheiro, cara Já teve Mostra um lado triste Não é, Mário? Mas o lutador de luta livre Ele sofre muito Sempre foi Ele sempre sofreu Preconceito também Sempre O lutador de luta livre Eu cansei de dormir Dentro do ônibus Em cima do ringue Porque quando a gente É fazer luta O ringue É dentro do ônibus Nossa, dentro do ônibus Gostei dessa expressão Dentro do ônibus Em cima do ringue Não tinha os bancos E o ringue É desmontado lá Era tipo uma cama Cansei de dormir Dentro do ônibus Cansei de chegar Três horas da manhã Quatro horas da manhã Não ter ônibus Dormir no ônibus Então é lutador De luta livre É sofrimento Eu, na minha equipe Na equipe dos astros Do ringue Falcão azul Eu estou mudando isso Você, na época Que você, tipo assim O empresário Da época Ganhava a camisa Ele ganhava Ele vendia para os lutadores Eu já cheguei A ver parente de lutador Pagar ingresso Para ver luta livre Para ajudar Para presidir Não, é um absurdo É uma exploração mesmo Para ajudar Não, é sacanagem mesmo Eu vou fazer uma luta Minha mãe vai pagar ingresso Minha irmã vai pagar ingresso Falta de consideração Está entendendo? Hoje não Hoje o lutador De luta livre Se ele levar A família inteira Vai entrar Vai sentar Vai ver Eu mando fazer Muitas camisas Da luta livre Eu tenho Já estou no modelo 6 Antes desse modelo 6 Eu fazia de um outro Estilo de camisa Hoje eu estou fazendo Eu dou para os lutadores Vendo a preço de custo Eu pago tanto Vai ser vendido a tanto Eu não exploro o lutador Porque o lutador De luta livre Ele sempre foi muito explorado Pelos Pelos Que comandam a lutadora Pelos empresários Eu não me conformo Você Tipo Vamos pegar Reunir sua família Para ver uma gravação E a sua família Tem que pagar ingresso Para ver você lutar Eu não me conformo com isso E esse pensamento Está mudando Está mudando Porque agora Nós estamos em outra época A televisão está fora do ar A luta está fora do ar Então quando a luta está fora do ar Tem certos empresários Que ele fica bonzinho O que você está Quando está no ar Já é Sou o dono Eu que mando Eu acho que a humildade Ela tem que prevalecer Que nem no caso Eu e o Moran Nós somos muito humildes Para nós Não tem segredo Nós lutamos na favela Nós lutamos no Morumbi Nós lutamos em qualquer lugar Trata todo mundo bem Não somos melhor que ninguém Só que lá em cima Os lutadores que estão comigo Eu garanto O show é garantido Você vai lá Você vai ver luta livre Você vai ver luta livre brasileira Esse Esse A WWE O que que acontece A molecada está se espelhando muito Na WWE Entendi Então eles querem imitar os americanos Só que acontece Mas o que que acontece Os americanos vivem disso Eles entram 8 horas da manhã Na academia Sai 10 da noite É uma outra estrutura E lá E a cultura americana Recebe de uma outra maneira Aí o pessoal quer vir aqui Entra muito mais Vamos fazer que nem os americanos Vai lá e faz Treina 3, 4 vezes E quer aplicar na luta Onde acontece Lesão Quebra-braço Que já aconteceu Então Já se presionou feio Mário Já teve problema de Eu tive uma vez aqui Lutando com o Pitbull de Mauá Nos gigantes do ringue Que foi aquele que apareceu ali Naquele lá E Daí que era Pitbull E o Michel Serdão Falou assim Mário Você tem que tomar cuidado Com o miniboy Que anão Osso de anão É que nem osso de criança Você encostou Quebra E o Pitbull me aplicou um golpe Eu ia cair em cima dele Aí eu lembrei Na hora Deu um lance besta Deu um impulsinho Tirei aquela Pode pôr a mão Para você ver o caroço Que está aqui Nossa É mas eu amo Essa aqui é a É a marca da luta viva Saiu fora Saiu fora Saiu fora rapaz Que coisa hein Ô Mário Estamos chegando no final do programa Antes de terminar Eu queria que você Com a sua experiência No universo da luta Até uma reflexão Aqui para os nossos Telespectadores E a luta fora do ringue Ô Mário Porque o que tem de gente Principalmente de cara O cara às vezes é chato Quer sair brigando Discutiu Já pede para sair Com coisa no soco Ou então o cara Toma umas a mais E você vê essa garotada Muito hoje A questão dos barzinhos As baladas aí Uma garotada Que fica treinando Um estilo de arte marcial Parece que vai para um lugar Ali só para brigar Isso infelizmente acontece muito O que você tem a dizer Sobre isso Mário Ó geralmente Quem luta não briga né Quem luta não briga Então todo cara Que ele é preparado Para lutar Ele Você pode reparar Ele é tudo bem humorado Ele aceita qualquer tipo De brincadeira Porque ele já é um lutador Eu vou provar Eu vi uma entrevista Do Wanderlei Silva Na entrevista não Na rádio No pânico Ele estava lá E o cara Mexendo com ele Chamando ele para briga E nem conhecia ele Ele não Meu amigo Eu não quero brigar com você O cara é campeão do UFC Se ele pega o cara Ele se traçava E o cara provocando ele Não Que você é forgado Não sei o que lá E ele mantendo a calma Foi embora Hoje eu acho que ele deve saber Meu Deus do céu Eu estou vivo Graças a humildade dele Então assim A maioria dos lutadores É difícil assim Perder a cabeça Entendeu Porque você já é treinado Para isso Você já sabe Onde bater Ou seja Então essa pessoa Que fica aí Chamando todo mundo para briga Aí na verdade É um zero à esquerda Na verdade São pessoas que não sabem O que é lutar Eles acham que é ficar Sim Teve um dia que eu briguei Com três Seis horas da manhã Briguei com três caras Seis horas da manhã Dois cansou Por quê? Porque não tem preparo Porque eles vêm batendo De qualquer jeito Aí cansou Aí a noite o pai dele Foi lá em casa Pedir desculpa Brincadeira Isso aí Mário Olha Muito obrigado Muito legal mesmo Boa sorte Boa sorte aqui na EcoTV Com o Astros do Ring Falcão Azul A nova ordem Não é isso? Eu quero te agradecer Pelo convite E os Astros do Ring Estão à disposição De vocês aqui Qualquer lutador Ringguel Mafiosa Vamos trazer uma Ringguel Para falar aqui Antes de trazer uma Ringguel Deixa eu até Deixar bem claro aqui Que também o próximo convidante Vai ser em breve O Murano Também estará aqui Aliás ele está aqui no estúdio Que está nos acompanhando aqui Deixa eu até mandar um abraço Aqui para o Murano Mas em breve ele vai estar aqui também Para falar Você está falando da estreia Depois o Murano Vem falar aqui Como é que tem sido O Astros do Ring Aqui na EcoTV Ok? Beleza Eu quero agradecer todo mundo Mandar um abraço Dia 10 Ali Maria Só a câmera 3 Olha lá Dia 10 Às 20 horas Astros do Ring Falcão Azul A nova ordem da luta livre Ok Eu estarei lá Precisa de luta Vamos fazer um teste Pode ser? Vai lá Pode Tem que passar pela pesagem A pesagem? Você vai passar pela pesagem Depois você pode Se a pesagem for igual Do pitbull de bola Aí fica difícil Muito obrigado a vocês Que acompanharam aqui Essa edição aqui Agora sim Agora é lima É nosso Olha lá Um abraço Um abraço Valeu Até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto